Chegamos no ponto da Zavante, nosso gay Snipe Leão Branco, mais uma vez, sendo camarada, humilde, traz a gente para os pontos dele, até a casa dele, hoje eu vou atirar com a Carvalho em Cascavel, meu amigo Coiote, Focha Braço, parceiro, o cara já está vendo muita vante aqui, estão assentados, como ele falou, a gente chegou tarde, onde tem um ali perto daquele ano, aí estamos se destacando para dois cantos, aí um para um lado, outro para o outro, então a equipe vai ser dividida, valeu? Bom dia, meus amigos, forte abraço, camaleão, Snipe Leão Branco aí fazendo a tocaia, a gente veio até a casa dele, cara, no interior, então vamos fazer um abatezinho de avante agora da tarde, de dia já fizemos um abate vindo, então a gente resolveu fazer esse ponto, Snipe Goiano e Capitão Snipe ficaram lá do outro lado e a gente veio para esse outro lado da barragem, estão muito longe um do outro, então seja bem vindo aqui ó, de primeira mão acabamos de fazer, então vamos ter vários ângulos, ele continua lá ainda quebrando, fechando, falta dar uns acabamentos aqui na porta, deixa ele vir com uma força aqui, e limpar aqui a nossa entrada, cara, deixa eu entrar aqui lá dentro e dar uns acabamentos e dentro, fazer uma barraca, então como vocês veem ó, caçadora javali, nosso amigo coiote, a gente já teve aqui de mão já, isso foi vindo, ó, uma, duas, três, quatro, com mais uma, cinco, então já teve cinco aqui com êxito, viemos somente fazer a tocaia para agora a tarde, aqui para lá, se matar mais cinco, a gente fechou dez, valeu? a tarde vamos tentar gravar, não estou usando suporte nenhum, estou usando red dot, atirei a vinte e cinco, vinte e sete metros quando eu vim, deixa o seu like, comenta, forte abraço, até mais tarde se Deus quiser galera, olha o tanto de marreca que eu cheguei nesse ponto d'água aqui ó, olha aí muita, 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 muita marreca galera ó, incrível, olha o gato lê lindo um pontozinho aqui nessa beira d'água, um chamão bom ó, muito lindo, mas infelizmente elas sentiram a nossa presença e voaram, elas estavam tudo aqui ó e elas só ficam por aqui ó coita, vamos para casa com o meu feijão que a tarde vamos voltar para a toca da voante, aqui nós estamos pegando o beco para ir para casa e vamos de novo, todos param e vamos de novo, treeleri, para a toca da voante, um chamão bom e agora vamos de novo, o cara humilie por aqui, de novo, a lovely chora da vo CCD e o cara humilie por aqui ó eu tenendo podcast que o personagem Gomuyal Olá, não estou tudo assim, voando, eu tenho uma coisa ok, semaria minha tendência, e hoje é cada um o elemento inside Vamos lá. 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 Desse jeito, só chegando. Vamos lá. 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 Vamos lá.